Olá, meus amigos de Luiz Corrêa, estou no norte do Piauí, aqui é o jornalista Paulo Lima, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, não é? Estamos aqui, entendeu? Nesta rua, nós vamos entrar aqui para mostrar uma realidade, fato, do que acontece no dia a dia. Bom dia! Bom dia! Como é que está a senhora? Estou bem no momento. Está bem? Estou. Bem mesmo? Uhum, mas agora a gente está passando por uma necessidade, irmãos, porque nós estamos, a mulher pediu, a dona arrendeu a casa e nós não estamos tendo condição de alugar outra casa, porque nós não estamos sem dinheiro. Há quanto tempo a senhora já conviver aqui? Fazer um ano. Fazer um ano? Uhum. Qual é o... Aqui nessa casa aqui, tinha o dado para a senhora morar, é isso? Não, a gente estava pagando aluguel aqui. Ah, você estava pagando quanto de aluguel? Estava pagando três cedas de cem. Três? Cedas de cem. Cem, cem reais. Três cedas de cem. Três, três nesses quantos? Uhum. Três nesses quantos? A senhora não sabe ler, não sabe não. Não sei não. Sabe não, né? Não. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Francisca Maria. Como é o nome dessa rua aqui, dona Francisca? Eu não sei muito bem, não. Aí a gente rio de caçar reciclagem e o que a gente... Ah, a senhora cata lixo, é isso? É, eu rio de catar reciclagem aí todo dia. Quatro horas da manhã a gente já está andando. Aí o que a gente arruma é que a gente come. Tem dia que a gente almoça e tem dia que só janta. Meu Deus do céu. Aí aqui a gente tem os seis filhos, que é para depender disso aí, meu marido. Aqui, aqui, aqui tem. E quem é esse aí? Isso aqui é o Francisca. E essa aqui? A Camila. Cadê os outros? Como é o nome dos outros? Os outros saíram. É a Vanessa, a Tamires e o Raí e o Antos. E o Antos. Uhum. E a senhora sustenta eles? A senhora tem marido? Tenho, mas ele está bem de reciclagem também. Só de reciclagem. Só de procurar. Aqui, deixa eu entrar aqui mostrando essa imagem. Mas pode ir falando. O que é que a senhora está mais precisando agora? O que eu estou precisando mesmo, mesmo, urgência mesmo, menos de um dia para me alugar outra casa, que eu tenho que entregar a casa quarta-feira para a dona. Esse tanto de latrinha aqui, a senhora apura quanto, mais ou menos? Tem dia que quando, assim, final de semana, morra apura três sacos, quatro sacos. Aí esses quatro sacos dá quanto? Dá quarenta, porque os pessoal estão comprando a quatro e cinquenta. Aí tem vezes que a gente não arruma, aí volta de novo. Bora conhecer. Essa aqui é onde você mora aqui mesmo, né? É, aqui. É nesse vãozinho que nós estamos mostrando aqui. Vai entrando aqui. E a senhora está cozinhando agora como? Eu estou cozinhando no carvão. No carvão? Uhum. Aí tem dia que quando nós não temos dinheiro para comprar, aí eu cato as pedrinhas nos lixos, nós traz e cozinha. Ah, aqui. A senhora cozinha aqui? É. A senhora não tem o fogão? Eu não. Não tenho o fogão e também panelinha. Eu só tenho duas panelinhas. Só tem duas panelas? Essa aqui. Essa aqui não é minha. O que é que eu tenho hoje aí para cozinhar? Não tem nada, não. Nada, nada. Hoje a senhora não está tendo nada. Só não. Absolutamente nada. Não, só se a gente arrumar mais tarde para dar lata. É? Sim. Aí eu tenho o meu CIE, aí tenho seis crianças também. Aí eles estão precisando de rede, estão precisando de roupa, mas hoje isso mesmo é de alimento, que falta muito. É que falta muito. É. Porque a senhora, tem dia quando a senhora não junta nada também, não tem nada, né? Tem não. Não tem nada para comer. Tem não. Aí a gente sai pedindo. A senhora tem quantos anos? Não sei muito bem, não. Não sabe quantos anos a senhora tem? Não, eu não sei ler, não. Há quanto tempo você mora aqui no escorreiro? Há uns 10 anos. Há uns 10 anos. E aqui, esse compartimento aqui, vamos conhecer outro compartimento da casa. Esse compartimento aqui. Esse aqui é quarto, cozinha, tudo, é? Conversei o nome, esqueci. Francisco. Dona Francisco. Aqui dorme esse pequeno, aqui dorme o meu filho mais rei. Certo. E aqui dorme o outro menor de sete anos. E aqui a gente tem essa televisãozinha. Essa TV é sua? Essa geladeira não é minha, esse fogão não é meu. Ah, o fogão não é seu, né? Não, só as coisas que estão na pia que é minha. Ah, as panelinhas, aqueles pratos ali. Sim. Essa aqui é a sua família? É. É? Uhum. Ah, isso aqui é a sua família. Quem é essa de azul? Essa aqui é a minha filha mais velha. É a sua filha mais velha. E esse outro? Esse aqui é o meu marido. Isso aqui é o Francisco, isso aqui é a Camila, isso aqui é o Andros e essa aqui é a Vanessa. Vanessa, a Vanessa é a mais menorzinha aqui. Tá aqui a Vanessa. Mas agora, isso aqui é Dona Francisco. O que a senhora estava mais precisando? Conversa aqui, diga aqui pro povo. O que eu estou precisando mesmo, ao gesto mesmo, não de uma ajuda pra me pagar o aluguel que eu tenho que entregar a casa quarta-feira. Quanto é que a senhora vai alugar a outra casa? A casa negada, eu achei uma ali de duzentos. De duzentos quanto, né? Quem quiser arrumar, gente, a senhora tem algum telefone? A minha filha tem um. A senhora não sabe o nome. Gente, entre em contato através do nosso WhatsApp, que a gente traz aqui a Dona Francisca. O nosso WhatsApp vai aparecer aí no seu vídeo, é 9515338, pra que você possa ajudar. Cadê o colchão daqui? Não tem, só tem a cama, né? Isso aqui é sua? É não, é da dona da casa. Não, é da mulher. Então, a senhora está precisando de rede. Além da alimentação, o que a senhora mais está precisando? Eu preciso de rede, de roupa, pro meu filho de rede, porque meu filho está dormindo pendurado nessa aqui. Essa aqui, meu filho dorme muito bem coisado, ratão, tudo rasgadinho, tudo rasgado. A gente bota um pano que é pra não ver os rasgados. A única profissão que você tem com seu marido é catar lixo. É, porque ele limpa, limpeza de quitar, servente de pedreiro, essas coisas. Mas agora não está tendo. E aí a gente, como tem que dar comida ou cida, a gente sai. Aí o que tem não dá pra comprar, a rede não dá pra comprar. Porque a senhora, o que a senhora arrecada, a saudade... Essa daqui, essas chinelas, que nós russa as roupas, tudo. É que nós ganha, a renda, nós arrumamos no lixo. Essa aqui, essa aqui, a senhora ganhou. Você está usando, você arrumou no lixo. Ele está descalço. As pessoas, pra poder te ajudar. A senhora não tem o endereço aqui, com o meu endereço? Eu não tenho o endereço não, porque já... E logo tem um talão de água ali. Então, bora ver aqui. Pega aqui o talão de água pra gente dar aqui o endereço. Que as pessoas podem vir. E aqui é bem pertinho da orla, né? Olha aqui. Esse quarto aqui de quem é? Esse quarto é onde que eu durmo. Ah, aqui é o quarto seu, né? Aqui é seu quarto. Entendeu? Bora ver o menino. Aí, você usa aqui o talão de energia. Porque o talão de... Esse aqui é o talão de energia, né? De água. Ah, o de água, né? Estão mostrando aqui. Aqui é onde você convive. Estou vendo, estou com três talões. É, a dona Carmelita de Lima é a dona da casa, né? É. Aqui é a rua José de Freitas, 2892. Aqui próximo à igreja que tem, né? Aí, nós... Quarta-feira, eu acho que nós já não estamos mais aqui. Porque nós temos que desacupar a casa da mulher. É, até quarta-feira. Tá. E além de outra coisa, se aparecesse para a senhora trabalhar em casa de família, fazer diário, a senhora faz também? Faz. Faz, né? A senhora vive só de catar lixo. Catar lixo não, fazer reciclagem, né? A senhora faz isso todo dia. Todo dia que Deus dá. Já está com mais de dez anos que a gente vive nessa rua. Meu Deus do céu. E aí, a gente sai quatro horas, meu marido sai três horas, o coqueiro, da madrugada. E a gente reerra aqui, a bicicleta reta, ele tem, já está tudo arrombado. Eu queria arrumar também, mesmo uma para mim, para eu poder andar mais longe. Mas como eu não arrumei, eu... Tá, tá certo. Quer dizer que hoje está aqui onde a senhora cozinha. Que a senhora tem ali só, não tem botijão, não tem nada. E o fogão não é seu. Pelo menos aqui está aceso. Para cozinhar o quê, dona Francisca? É a esperança de aparecer e a gente rastrar o fogo feito. É? É. Pô, muito bem. Vai, sim. Se não aparecer... Se não aparecer, entrega na mão de Deus e a gente volta de novo. Entrega na mão de Deus. Eu vou ver aqui, ó. Vou começar. Ó, gente, ela não tem um fogão. O único fogareiro que ela compra. Aqui é a panela que ela cozinha, né? Ó o jeito que está aqui, vocês estão vendo. Entendeu? Aqui é o banheiro, entendeu? Tem dois banheirinhos. A casa não é dela, já pediram a casa. Aqui é esse quarto. Esse outro quarto aqui, dona Francisca. É o que minha moça fica. Ah, é o que a sua moça fica, né? Ela tem quantos anos? Ela tem 13. Tem 13 anos, né? E o rapaz, o outro mais velho? Tem 15. Tem 15 anos, né? Pô, muito bem. Gente, nós estamos aqui na rua José de Freitas, mostrando as condições da dona Francisca. No dia que ela arruma, que ela consegue catar essas latinhas, que consegue vender, ela come. E no dia que não tem a comida, como é que o Cílio fica, dona Francisca? Nós vamos na casa das pessoas que nós já conhecem, pedem, perguntam se eles têm um pouco de alimento que pode dar pra nós. Aí eles dão. Eles dão, né? Dão arroz, dão feijão. Gente, se vocês quiserem ajudar a dona Francisca, pode vir aqui na rua José de Freitas, aqui na Orla. 2000, cadê o talão? Deixa eu olhar de novo aqui, é 2000 e uma aqui, é na rua José de Freitas, entendeu? Próxima igreja que tem aqui, tá aqui as crianças. Estão felizes, brincando, porque não sabem o que que tá acontecendo aqui. Mas a dona, só a dona Francisca aqui realmente, né? É que sabe. Deixa eu olhar aqui o endereço novamente aqui. É, rua José de Freitas, 2.892. Faça um pedido aí pro povo, do que a senhora mais gostaria de ganhar? Além do alimento, faça aí pro povo. O que eu gostaria mais de ajudar, de que eu ganhasse mesmo agora mesmo, no momento. Umas roupas com meus filhos, umas redes, pra eu não poder ir dormindo mais sossegado. Algum paninho pra se embruiar e mesmo mais, e também se não conseguir, menos alimento pra estar comendo. Pra mim tá bom demais. A senhora querendo feijão, arroz, ovos, o que vier, as coisas mais simples servem pra senhora. Eu não quero luxo, não, eu não quero nada, eu só quero mesmo conseguir renuncio feliz, de barriga cheia e tempo. Rua José de Freitas, 2.892. Olha aqui, o que ela tem hoje pra poder vender, ainda não vendeu, essas latrinhas. Nós já mostramos ali o fugarino, como é que está, é chamado fugarino, não tem um fogão. Gente, se você tem, se a pessoa lhe doar um fogão com o botijão, a senhora vai ficar feliz? Porque cozinhar no carvão é difícil, né? Aí eu vou dizer, aí a raia é felicidade, é demais. É demais? É. Pode ser usado, pode... Não, não tem problema. Importante... Diga assim, gente, toque no coro, faça esse pedido especial, dona, pra você. Eu faço um apelo pra vocês que... Eu sei que é muito difícil. A gente reocindar, a gente pedindo e a gente não tem pra dar. Meu Deus do céu, quanto tempo você está na sua vida? Dez anos? Dez anos. A senhora crê que Deus vai lhe tirar dessa situação? É que eu tenho essa fé, todo dia. Todo dia? A senhora não tem estudo nenhum? Eu não. Mas seus filhos estudam? Estudam. Mas nenhum está cadastrado na bolsa? Estão, mas aí está faltando os documentos deles. Que documento que está faltando? Dele aqui está faltando o registro, dela aqui está faltando o registro dela, a neném também está faltando o registro. A senhora não tirou o registro? Não, eu também não tenho minha carteira de trabalho, minha identidade, eu não tenho... A senhora também gostaria de tirar seus documentos? Eu queria pra mim botar meus sinais de escola, poder registrar. E nenhum está estudando? Estou estudando assim, porque por volta... Do conselho que pediu, mas mesmo coisa sem documento, nenhum eles não tem nas escolas. Aí as negadas ficam me cobrando, pedindo, e eu peço ajuda um em outro, e as negadas não me ajudam. É pra tirar os documentos, né? É, eu queria também... Meu maior sonho de poder realizar o sonho, tirar os registros do meu filho, pra poder matricular eles, poder... Todos eles são filhos do mesmo pai, do mesmo pai, né? Não vai ter dificuldade, o pai não vai botar dificuldade pra registrar não, né? Não. Não, mas o... Eles são registrados como a mãe solteira, porque o pai dele não tem documento nenhum. Meu Deus do céu. Nunca foi nem registrado na vida. Nunca foi registrado, como é que é o nome dele? É, antes, tô bem. Antes? É, do mesmo nome do outro, do Nenê. Do Nenê, né? Uhum. É, mas não tem um nome assim completo. Não. O seu nome completo, como é que é? É, Francisca Maria dos Santos da Silva. A senhora nunca teve documento? Tive. Tive, né? Tive, mas nas enchentes eu perdi. Perdeu nas enchentes. Uhum. Só o que eu tenho mesmo ali é uma carteira de trabalho e a checa do meu CPX. Ah, a senhora quer tirar a segunda via de todos os seus documentos, tá? Gente, olha, isso aqui é na Rua José de Freitas. Eu vou dar uma mostradinha aqui, entendeu? Mostrar aqui fora, os nossos amigos. Entendeu? Aqui tem o ônibus de turista, né? Vem aqui, ó. Ali, ó, depois daqueles muros lá, depois desse, porque fica o mar, né? Ali próximo, ali, fica a igreja, onde você pode vir e pode ajudar. Há quanto tempo você tá aqui, dona Francisca? Eu tô com um ano que tô aqui. Tá com um ano, né, dona Francisca? Olha, estamos aqui. Gente, se vocês puderem, faça, ajude a dona Francisca. Olha, às vezes você amanhece o dia, toma aquele café, aí você olha pra sua geladeira, aí você tem a fruta, tem o feijão, tem o arroz, mas a dona Francisca hoje não tem nada. Olha, gente, olha a situação aqui mais uma vez. Vai conversando aí, dona Francisca. Quero que a senhora mais queria mesmo. Diga aí mais uma vez ao povo. Tô só mostrando as imagens. O mesmo que eu queria mesmo, era mesmo conseguir mesmo, conseguir uma ajuda pra eu pagar o aluguel, que eu tô entregando até quarta-feira. Até quarta-feira, né? Sim. Mas o mais importante mesmo é alimento com meu si. Eu não... Essa é a situação. É. Esse telefone que aparece aí no seu vídeo é o telefone que você pode ajudar, que a gente tá trazendo aqui na dona Francisca, ou você pode vir. A panela tá aqui, mas vocês pensam que tem alguma coisa? A panela tá só esperando aqui o que tem, é mais uma vazia seca, né? E ela ainda não tem hoje nada pra comer. Gente, nós estamos encerrando aqui essa matéria. O telefone que aparece no seu vídeo aí, entendeu? É o telefone que você pode entrar em contato conosco. Mas se você quiser deixar alguma ajuda, pode vir na Rua José de Freitas, aqui na Orla. Rua José de Freitas, 2892. Vem ajudar esta família, trazendo roupa, calçado. E qual a idade do seu filho pra poder ajudar com roupa? Vai dizendo aí. Eu tenho um filho de sete anos. Tenho esse daqui de cinco anos. Tenho essa aqui de seis. Tenho uma de... Vai fazer três anos agora em agosto. E tenho uma de treze anos, uma moça e um rapaz de quinze anos. Rapaz de quinze anos, ele estuda o rapaz de quinze anos? Ele não tá estudando porque ele não tá tendo material e não tá tendo chinelo. Mas ele não sabe ler nada. Não, hein? Nunca mexeu em computador, não entende nada de computação. Não, não, não. Nunca, não sabe de nada. Não. Meu Deus do céu. Quinze anos de idade. Gente, essa é a realidade desta família. Mora em Luiz Corrêa, na Rua José de Freitas, 2892. Esse telefone que aparece no seu vídeo é o telefone que você pode ajudar. Então procure no endereço, né? Dona Francisca, que Deus possa abençoar ricamente que as pessoas podem realmente se comover. Não só de Luiz Corrêa, de Parnaíba, de Cajueiro. As pessoas que acompanham através, vê se tem um número aqui, né? Não tem um número aqui, não, né? Dona Francisca, que Deus abençoe. Gente, aqui é a TV Litoral Piauí, Paulo Lima, mostrando a realidade, fatos. Isso aqui não é história de tranco hoje, não. São fatos que você está vendo. Está vendo esse telefone aí? Você pode ajudar. Está vendo o endereço onde você pode deixar? Que é na Rua José de Freitas, número 2892. Vida como ela é, como ela é, realidade, fatos, o que o povo, aqueles, vivem no dia a dia, que as autoridades não sabem, que o povo não sabe. Mas você está sabendo agora, através da TV Litoral Piauí.